E fala galera, hoje é de uma joga mais um jogo, o jogo é do salão de beleza E quem vai ser, quem vai ser o primeiro cliente, a gente, e deixa o seu like e se inscreve no canal E se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like Então bora começar Ai meu Deus, precisa maquiar ela Como? Ué Uau É pra maquiar aqui Galera, eu não sabia Agora o dojo delas tá assim Ali, ali Aqui e Pronto No outro lado No outro lado Pronto Agora assim, vamos Olha como que ela tava com os olhos Agora está assim Bem bonita E agora galera, é essa aqui Vamos pra próxima fase Ah, vamos passar pra ela Olha o tamanho dessa sobrancelha Galera Parece um dragão mesmo Precisamos recortar Eu queria aquela de cabelo verde, mas o jogo que trocou Então galera, agora vamos pintar os olhos dela Maquiagem Não, a gente começou com o qual primeiro Olha, ela que é de branco Ué Então o que a gente tem que fazer aqui se não tá saindo maquiagem Pronto Essa aqui tá meio difícil galera Quanto a gente faz E se você tá gostando desse vídeo Clique em gostei E se inscreva no canal Vamos lá galera Então galera Olha como que os olhos dela estavam antes Agora tá assim Tchau, 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 tchau Agora galera Vamos comprar uns móveis Esse E esse sofá Mais uma Olha, se os olhos dela é azul Então tem que pintar de azul Caso que tem que combinar Aqui Passamos tudo Agora vamos passar aqui Sem sair Claro que não Agora sim Ficou bonito Próximo Eu hein Olha essa sobrancinha Vamos ver a maquiagem Essa Precisa disso Agora vamos lá Olha galera Tá parecendo uma goleira Ó Ó Ó Sobrancinha preta Eu hein Precisa organizar Mas você nem organiza Porque você Porque você não faz a sua sobrancinha em casa Só quer ir no nosso salão de beleza Né? Né galera Agora tem que tirar Agora vamos soltar Pegando Solta Solta E eu fiquei bravo E se você tá gostando desse vídeo Clique em gostei E se inscreva no canal Olha só Júlio de tchau No meu salto Se inscreve no nosso salão de beleza Galera, essa aqui é bonita, cor preta, cor preta é bonita, ó, ó, passando, olha como que ela antes estava, agora ficou assim, vamos lá, eita, cheio de espinha na cara galera, não encoste em mim não. Cala a boca, não dói nada não, ai meu Deus, precisamos passar na pele para hidratar, ali, ali, aqui, ali, ali, eita, faltou aqui, nariz, coberto, pela testa, pela testa, pronto, Vamos passar, agora, vamos tirar, olha como que ela antes estava, agora está assim, essa organização, tapete, Uma janela Ah, acabou o nosso dinheiro, então galera, espero que vocês tenham gostado desse jogo do salão, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau meus amigos!